Olá meus amigos tudo bem com vocês pessoal fazer agora mais um review rápido de um produto que eu recebi do Mercado Livre porém antes pessoal peço por favor que você me siga aí no canal e dá o like Beleza então vamos abrir aqui o envelope que eu recebi eu comprei pessoal mais um cartão de memória que eu tinha comprado um de 128 para botar no meu celular e agora eu comprei um de 64 64gb não tem mais nada tá aí pessoal o outro que eu tenho vídeo aí é o mesmo erro para os 128 giga isso aqui eu comprei de 64 que eu vou botar na minha câmera fotográfica eu tenho uma cama da Canon tá vendo o celular câmera GoPro como é que fala é aqueles drones né e ele tem 180 megabytes de transferência ele vem com adaptador e é o micro SD e com adaptador ele fica o cartão SD normal é da Samsung original com nota fiscal tudo certinho e esse aqui é o segundo que eu compro desse vendedor achei muito bom esse vendedor Mercado Livre e eu só vou abrir aqui é bem difícil de abrir viu bem duro esse braço aqui está pessoal cartãozinho de 64 giga Samsung original Evopruz classe 10 cartão tá vendo aqui ó classe 10 E aí E aí e aqui pessoal ele tem um só com vocês ele tem aqui não sei se dá para a câmera pegar um vizinho tá vendo um vizinho de diz a Samsung que que diz que é original quando tem esse sinalzinho aqui vizinho o cartão aqui atrás se você demais do outro bem rápido 128 comprei e mesmo adaptador dele o inimigo esse dele vira um cartão SD feito na China você coloca assim pessoa E vira um adaptador De micro para SD Tá aqui pessoal, tá aí Cartão micro SD 64GB Evo Plus da Samsung Certinho? Valeu! Evo Plus da Samsung